Jovem na bela, tu vai me ajudar Volta a ver O que foi, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Já, o que você vai me ver Tudo tá, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Eu vou ligar, volte a me mostrar O que eu vou cuidar Olha, o que você vai me ver Vai, o que você vai me ver Fui, o que você vai me ver É, eu vou cuidar Vou cuidar Amém. O pai me ajuda a fazer ser a mim. Eu acho que não me achei para ser pirata. Olha, pronto. Cantou uma cançãozinha e acaba já. Sempre a mesma conversa. Olha, mas eu vou te explicar uma coisa. Diz. Acompanha-me. Pronto. Então, tu és filha de pais piratas. Pois. Certo. És irmã de um grande pirata. Não, sim. Sou eu. Sim. Querias ser o quê? Cabeleireira. Não querias ser cabeleireira. Sem não ler nada disso. Eu vou te explicar tudo. O que eu queria mesmo. Era ser cantora, bailarina, pisar no palco. Bem longe. É, tipo visão. É. Queres ver? Está bem. Estás pronto? Está lá. Olha, melhor experiência da tua vida que vais ver agora. Estás pronto? Está bem. Ok. Estás pronto? 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 Tchau, tchau.